Minima hora. Minima hora. Minima hora. Minima hora. Minima hora. Minima hora. Obrigada. É uma vida. Um desqueles que você... Não dá um desqueles que você... Amém. 18 Jahre die Schrauben. So, dann machen wir mal gucken, was hier viele geile Schrauben sind. Oh, Torxen! Torxen! Lägo Kabel ist mein Knopf. 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 Não, 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 não. Vamos lá. Ok, Nummer 1, schon mal wesentlich besser als gedacht, dann Nummer 2, also der geht ja , Nummer 1, schon mal wesentlich besser als gedacht, dann Nummer 1, schon mal wesentlich besser als das ist, dann Nummer 1, schon mal rausgesorgt. Ok. 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 So warst, ey. So warst, ey. O que é isso aí? Em de fracelha Em de fracelha Em de fracelha Kom... Ah, era muito bom Abre o finger, isso, não Vamos lá. 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 Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh Oh Tchau, tchau 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 Tchau